Agora, vamos falar desse caso do Alto Vale, né? Homens resgatados após serem levados por correnteza. Alexandre Pereira, chegando ao vivo aqui com a informação. Susto grande, hein, Pereira? Tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde. Pois é, como choveu demais nos últimos dias aqui na nossa região, tanto no Vale como também no Alto Vale do Itajaí, o rio deu uma enchida. E o pessoal resolveu descer com boias, o rio Ercílio, ali no trecho da cidade de Brama. Dá uma olhada. E a correnteza foi levando, foi levando e não tem remo que deu um direcionamento ali para as boias. E aí eles acabaram ficando presos em uma vegetação por cerca de 20 minutos. Resultado, os bombeiros foram acionados com apoio, inclusive, de uma empresa de rafting ali da região, que é muito conhecida também, o pessoal faz passeios ali, rio abaixo. E esse pessoal que desceu aí, logicamente, não está acostumado, foram dar uma voltinha aí pelo rio. E o pessoal do rafting deu apoio aos bombeiros. As pessoas ali, esses dois homens foram resgatados, não se machucaram, o coração estava a mil, porque o desespero acabou batendo alto, enfim. E a recomendação, logicamente, é não fazer esse tipo de atividade, a não ser com acompanhamento profissional. Como tem, repito, o pessoal do rafting, que faz esses passeios ali, aventuras, né? Desce rio abaixo, com toda a segurança do mundo e tal. Mas esse pessoal aí desceu de boia, né? E aí, com essa correnteza, com o rio alto, aí o rio acabou levando eles. E por muita sorte, viu, Rodrigo Viara, amigos do BG, que acabaram sendo trancados numa vegetação que tinha no meio do caminho. Senão, vinha rio abaixo, tem pedras, tem descidas aí no meio desse trajeto todo. Mas, felizmente, foram socorridos aí, sem nenhum ferimento. É, correnteza não se brinca. Você faria rafting, já fez, ou, Pereira, alguma vez? Me convidaram e eu neguei de pronto, não faço. Tamo junto. Temor a água, viu, Rodrigo Viara. Tamo junto, eu também nunca fiz e não quero fazer e acho legal, é bastante aventura. Valeu aí, Pereira, um abraço pra você. Alexandre Pereira ao vivo, trazendo esse susto, né, que o pessoal levou no Alto Vale do Itajaí ontem, aqui na nossa região.